Erro. Meu dedo não é meu. A presidência nos tem para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicada no Diário Legislativo de 22 de 3 de 2019, prestando informação relativa ao requerimento de número 9.555, 2017 e 10.561, 2018. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que a subsecretário requer de V. Exª nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater e fazer um resgate histórico dos efeitos para a sociedade brasileira do golpe de 1964, que deu início a uma infeliz página da história brasileira, em que o regime militar adotou forte repressão contra pessoas e organizações sociais, promovendo prisões, torturas e assassinatos. Em votação e requerimentos, deputado, que a própria permanência como estão. Aprovado. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que a subsecretário requer de V. Exª nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a importância socioeconômica da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, localizada no município de Montes Claros, para desenvolvimento regional. Também de Autoria, deputado, Beatriz Siqueira, deputados, que a própria permanência como estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz, excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que a subsecretário requer de V. Exª nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater as consequências para a população brasileira das estratégias adotadas pela Petrobras. Em votação, requerimentos, deputados, que a própria permanência como estão. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Carlos Soares, para leitura e requerimento de minha autoria. Senhores deputados, sobre a mesa, requerimento o deputado Dr. Jean Freire, que solicita nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a exploração de lítio nas cidades de Araçuaí e Itinga, bem como desenvolvimento econômico da região. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requerimento, solicita seja realizada audiência pública no dia 18 de maio, em alusão ao Dia de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1028, barra 2019, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, solicita seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, pedido de providências para que o regulamento sobre a delegação aos municípios da competência para promover o licenciamento e a fiscalização ambiental, previsto no artigo 28 da Lei nº 21.972, de 2016, exija dos municípios que compõem a área do bioma Mata Atlântica no Estado, no âmbito da política municipal de meio ambiente, a elaboração do plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1029, barra 2019, também de autoria o deputado Dr. Jean Freire, requer seja encaminhada à Associação Mineira dos Municípios, pedido de providências para que atuem junto aos poderes executivos e legislativos dos municípios mineiros, que estão inseridos na área de ocorrência do bioma Mata Atlântica, no sentido de estimular a elaboração e implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, bem como a instituição de seus conselhos municipais de meio ambiente. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1030, barra 2019, de autoria do deputado Dr. Jean Freire e também da deputada Leninha, requer seja realizada audiência pública para debater a situação da agroecologia, agricultura familiar urbana, periurbana e da economia popular e solidária em Minas Gerais e seus impactos na segurança alimentar e nutricional da população. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1032, barra 2019, requer nos termos do artigo 100, seja realizada a visita à Arquidiocese de Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, para tratar das ações promovidas pela campanha da Fraternidade 2019. Fraternidade e Políticas Públicas, com arcebispo metropolitano Dom Valmurro Oliveira de Azevedo. Autoria, deputado Dr. Jean Freire e deputada Leninha. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1033, barra 2019, de autoria do deputado Dr. Jean Freire e da deputada Leninha, requer sejam encaminhadas à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a todas as dioceses de Minas Gerais, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a campanha da Fraternidade 2019. Fraternidade e Políticas Públicas para Conhecimento. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1035, barra 2019, de autoria do deputado Dr. Jean Freire e da deputada Leninha, requer seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Governo de Minas-SEGOV, no município de Belo Horizonte, para discutir a reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo em tramitação na Assembleia Legislativa e seu impacto no planejamento estadual, notadamente no plano plurianual de ação governamental. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente e deputado Dr. Jean Freire. Obrigado, deputado Castro. Indago aos parlamentares se alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto